Segue lá MegaZoom, aperta em gostei nesse vídeo e minha festa tá muito escuro, tá gostando? Tô gostando, mulher bonita pra caramba Obrigado! Realizei meu sonho! A MegaZoom é melhor que tá lá no YouTube! É 10! Eu recomendo o MegaZoom! Qual foi o motivo por você tá aqui essa noite? Porque, John, é o melhor dos melhores! Tá vendo, MegaZoom? Sou o melhor dos melhores! Eu sigo o MegaZoom, viu? MegaZoom! Oi, MegaZoom! Meu nome é Matheusinho Almeida e estou no MegaZoom! Se liga por aí quem vem é nóis! Se liga por aí quem vem é nóis! E aí, galera do MegaZoom, beleza? Meu nome é Samuca Gomes e hoje eu estou mais uma vez em Nanook, Minas Gerais Aqui na Havaí White Party, a festa do John Lubens botando pra quebrar! Essa festa tá linda demais! Tão linda! Linda demais! Tá gostosa! Vocês são, no máximo, arrumadinhos! Então se liga no que vem por aí! Roda a vinheta! Porque agora, agora é nóis! Chame os caras aí, por favor, mano! Aí, Yuri! Mas é maneiro a música ou não? Oi, oi! Na Rovinha, eu quero te ver contente! Oi, não abandona o pino da gente! Oi, que do ele pra conversa o teu tem moral! Vinha aqui na favela pra senta no pau! Oi, vem aqui na favela pra senta no pau! Oi, senta, senta! Estou agora com ele, a autarquia, o homem mais importante, o cara mais bonito, o cara mais desejado. O que mais, João? O cara mais gostoso, o cara que mais dança, o cara mais escroto, o cara que canta, é eu. A autoestima é isso aí, bicho. E se quiser, e se quiser, beija as mulheres tudo nessa festa, porque ele pode. Bora pegar sua mão pra dar o selinho. Ô, Lorena. Que que é, Lorena? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vem cá, dá o selinho. Selinho, selinho. Só de amigo. Lorena. Ó, você vai cortar, corta. Tá, eu vou cortar, eu vou cortar. Mas aí, o que você tá achando da sua linda, maravilhosa festa? A minha festa, ó, minha festa tá muito boa, é a satisfação, a Megazum tá aqui, o melhor canal do YouTube. Estou aqui com ele, Marco e Marco. Meu Deus do céu. Vocês combinaram, não? Não, não, é tudo combinado aqui, só. Antes de ter um nome parecido, vocês não pegam a mesma mulher, não, né? Jamais, jamais, jamais. Esse aí é mito, pô. Ele é mito. Pega tudo? Pega tudo. Tudo que vem na frente, ele vem. O bom é que se vocês pegarem a mesma mulher, na hora do sexo, se elas falarem o mesmo nome, não vai dar problema nenhum. A festa tá bonita demais. Nossa, tá no máximo arrumadinho, né? Aham. Tá no máximo, no máximo arrumadinho. Sabrina, uma das beldades dessa festa, Sabrina, olha só, você tem muitas amigas bonitas igual a você? Ah, obrigada pelo elogio e tenho muitas que estão solteiras, inclusive. Você também? Estou, mas eu tô de boa. Quando você vai na festa de branco e acaba sujando, não tem como você disfarçar que você tava na balada, né? É, aí chega em casa, a mãe complica, né, com a mãe. Mas minha mãe é de boa, eu amo ela. Você ama sua mãe? Eu te amo. Mãe, vem pro rock. Vem pro rock, mãe, ela tá solteira também. Ô, mãe. Vem pro rock, mãe. Sua mãe é bonita? Muito bonita. Ô, mãe, vou conversar depois. Estou com essa beldade maravilhosa, dá uma voltinha. Aê, dá mais uma pra ficar tonta. Aê, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você tá boa? Estou ótima, maravilhosa, nunca tinha visto tão boa. Nossa, assim que eu gosto, hein, meu Deus do céu. Eu gosto é dessas, pai. Camila, hoje você está calma igual camomila? Estou assim, sempre. Estou vendo que sua voz está leve. Minha voz é assim. É só assim? É. Não, tá. Hoje você vai embolar a língua? Se der, sim. Tá pro crime? Tá pro crime. Eu gosto é dessas, pai. Dá uma voltinha. Tchau, né, rau. Tchau, tchau, tchau. Dá mais uma, dá mais uma, dá mais uma. Não, não, não. Ah, coisa boa, meu Deus. Ó, estou filmando duas vezes a entrevista, duas câmeras. Obrigada. Você vai da onde? Eu sou de Vitória. Vitória. Caravana de Vitória? Vitória. Boa, você tem primas gatas, hein? Uma delícia, né? Por que você nunca fala comigo essas paradas? Ela estava namorando, agora estou solteira. Está solteira agora? Agora estou solteira. Então, agora você é a nossa. Você é de Serra dos Amorés? Exato. Serra dos Amorés, você tem mulher bonita igual você? Eu não sabia. Eu acho que não. Seu nome é qual? Ana Clara. Ana Flávia? Ana Clara. Ana Clara, eu te quê? É. Eu acho que eu te tenho no Facebook. Alô? Sua mãe importa que você vai na festa? Não. Sua mãe é solteira? Solteira. É mesmo? É. É bonita também? É linda. Amor, vamos candidatar aí, hein? Se com você não der certo, eu tenho que sua mãe. Credo. Você está dando cachaça para todo mundo. Quem que pega? Por quê? Ai, moça, quer ver todo mundo doido, moça. Você quer pegar, não é bêbado, não é safado. Eu estou de boa, não quero pegar ninguém, eu estou de boa. Por que você não quer pegar ninguém? Porque você é gay ou porque você não tem capacidade para pegar as mulheres? Amor, as capacidades eu tenho demais. O Contati está em casa assistindo? Eu acho que é. Fala assim, beijo, Contati. Ô, Contati. Beijo, Contatinhos. O Contati está em casa assistindo? Estou aqui com ela, esqueci o seu nome. Ana Carolina. Ana Carolina. Mas você é modelo, estou sabendo que você é modelo, né? Sim. Quando a pessoa fala assim, ó, aquela loura ali é modelo. Todo mundo quer pegar. Você recebe muita cantada? Ah, sim, recebo. Contatinho, tem algum? Ah, tem uns rolando por aí. Prefere namorar ou dar PT? Prefiro dar PT, mas quem sabe, né? Só dar PT, né? Dar outra coisa? Não, prefiro. Dar só PT. Dar outra coisa? Não. Quem sabe, né? Quem sabe? Nunca se sabe. Você tem mais 18 anos, não? Tenho. Então isso é bom. É bom que não dá cadeia. Você é uma pessoa que você está? Eu sou apaixonada por essa pessoa apaixonada. Aí todo mundo que está com você já está pensando, ela está falando de mim. Não, só que eu me encontro. É cheirosa, velho. Samuel está louco, nada a ver. Eu vou denunciar Samuel, sério mesmo. Você me denuncia para o Ibama? O que é Ibama? O Ibama é o órgão que fiscaliza a matança de animais. Eu sou matador de perereca. E toma 51. Dá-lhe 51. Dá-lhe 51, cara. Normalmente. A última festa que você foi, você pegou quantas? Peguei duas. Tá bom. Duas. Toma mais uma. Toma mais uma. Mais uma. Hoje você veio de Havaiano? Hoje eu vim de Havaiano no rock do meu parceiro John. Um homem que entende de festa nessa cidade de Nanuco. Você entende de curtir festa? E muito. Entende de mulher? E muito. Entende de homem? E muito. De homem não é comigo não, meu amigo. Sua cara não engana não. Nada, sai fora. No seu caso, é você que pega as mulheres ou as mulheres que te pegam? Elas que me pegam. A autoestima é isso aí, bicho. E muito. Deus loucura, nem as perigades na Nanuco te segura. Vamos dar um selinho, sabe? Não parece Débora Gonçalo? Porque é Gonçalo? Eduarda Gonçalo. Eduarda Gonçalo, é. Parece. É igualzinha. Você parece Eduarda Gonçalo. Nada a ver, não parece. É igualzinha Eduarda Gonçalo. É uma prova de que eu pareço. É igualzinha Eduarda. Essa mão preta, o que você tá fazendo com essa mão? Laura tá me encostando na parede, pegando o nego. Eu acho que isso aí, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser. Mentira, ela tá namorando. Eu tô fazendo até ficando. Mão preta. Isso é mão de parede, hein? Novinha, eu quero te ver contente. O que que te faz contente? O pior agente. Mentira. Deve o meu. Por quê? Eu sei. Quem é isso? Selinho da amizade. Selinho da amizade. Nós três então. Pode, vambora, vai. Vai, vai. Meu sonho, eu sempre quis dar um selinho de três. Mais um, mais um, mais um. Obrigado. Realizei meu sonho. Quis beijais? A briga de aranha. O seu irmão é celebridade. Sim, infelizmente, né? Fazer o quê? Como pode uma pessoa tão feita, uma irmã tão bonita? Você não é irmã dele, não. Esses olhos... Ele é adotado. Ele é adotado. Como que você ficou sabendo essa informação que seu irmão pegou 53 mulheres... 59! 59 mulheres no carnaval. Foi uma decepção. Eu peguei 59 negas, mas não é oficosa. Eu não vou pegar esses negros então aqui. Você quando vai no carnaval pega 59 homens? Não, com certeza não. Você é só de um? Ele quer pagar bundo mesmo. Eu só de um. Você namora? Mais ou menos, namoro. Namora não, moço, termina. Vida de casada é boa, só não é melhor que é de solteiro. Espera aí, deixa eu ver os amigos. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, essa solteira é bom demais. Vamos incentivar ela a ficar solteira? Hashtag Joyce fica solteira. Hashtag Joyce continua solteira. Tá à procura de um boy. A sua procura acabou. Lindo, maravilhoso. É legal. Bonito, rico. Rico. Então não vai ser eu não. Você tá namorando não, então você não tá namorando. Eu que transe. Quê? Não, nada. Alguém que transe? Mais ou menos isso. Tá por aí, né? Você vem solteira, né? É. Mais ou menos isso. Ex atual, né? É. Mais ou menos isso. Ele sabe que você tá aqui? Sabe. É? Sabe. Deixou anormal? Eu sou a mina comportada. Mais ou menos isso. Bota aquela vinheta famosa aí. Coloca o boy. Coloca o boy. Mais ou menos isso. Vem cá, amiga. Vamos fazer o sinal da amizade? Vamos fazer o sinal da amizade. Qual o sinal da amizade? O sinal da amizade aí. O sinal sim. O famoso sinal sim da amizade. Vai dar, PT? Vai dar? Não. Vai dar, PT? Vai dar. Acho que não. Você vai fazer o que aqui, então? Uai, divertir dançar. Beijo na boca. Pode ser que sim. De quem? Não sei. Não, não. Você mesmo. Hoje você tá curtindo ou servindo a galera? Os dois. Você tá bebendo mais ou tá servindo mais? Bebendo mais. Servir mais. Isso é que eu chamo de dar prejuízo. Paga o ingresso não, né? Quê? Se eu paguei, paguei. Mentira. 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 Vem no ajudante. Vem no ajudante. Vem no ajudante. Tô ligado que você também é barman ali, né, velho? Ah, ajude sempre que der. É? Você é um cara fera. Tá bebendo mais ou servindo mais? Não. Eu servindo as amigas. É sempre bom. As amigas, né? Aí chega uma menina. Me dá uma catuaba. Me dá o número que eu passo a catuaba. Não, não, não. Só amizade mesmo. A galera é fera. As mulheres quando vão ali e tal. Você vai servir bebida. Você vai falando assim. Essa eu pego. Essa eu não pego. Não, não. Essa eu pego. Você não fica pensando assim, não? Não, não. Graças a Deus só tem amiga aqui, ó. Sua namorada? Não, não. Aqui é essa brilha. Esse cara é foda. Aqui é brother. Você pegaria ela, não? Não, não. Pegaria sim. Será fácil. Me dá um bem na boca. Você não pegaria. Não, daria. É viado. É viado. É viado. É viado. É isso aí. É isso aí. Deixa pra nós. Vamos lá. Vai namorar comigo sim. Vai por mim. Eu vi um doce dozezezeis. Vai desacorrer. Olha. Vamos parar de fichicar. Vamos falar aqui na Mega Zoom. Eu só vou falar porque é você. Vai falar o que na Mega Zoom? Que eu gosto muito de você. É. É um amigo maravilhoso do meu coração. Esse nega aqui é de 15 a 20 a noite, né? 15 a 20, com certeza. E hoje vai ser como? Como? Já peguei umas aí. Não posso nem falar o nome. Já pegou. Não bateu recaídas. Obrigado, Mega Zoom. Beijo. Eu vim pra cá. Eu vi umas mulheres bonitas aqui. Principalmente, vi uma de olho azul. Sabe quem é essa de olho azul? Essa aí eu não conheço não. Você sabe quem é? Essa de olho azul eu não conheço não. Conhece. Sabe quem ela é? É irmã do concorrente seu. Do concorrente? Do concorrente da 59. Eu peguei 59 negos lá em Nova Sosa. Eu não vou pegar esses negros então aqui? Essa aí eu lembro. Já pensou se você faz uma disputa de mulheres e acaba pegando a irmã dele? O que não apresenta essa irmã dele que eu não conheço não? Aqui ó. Ele foi o cara que fez a disputa com o Leo. Parece, parece? Parece não, que o Leo é cagado. Já imaginou se, por exemplo, vocês fazem uma disputa e você acaba pegando? Ela não tava lá e também não ia dar. Você acha ele bonito? Não, né? Então tá bom. Esses caras que pegam mulheres pra caramba, tem o azar de ter irmã bonita, né? Aí lascou. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Pega tudo 59 negos. Tá bom. Valeu. Tchau. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Você viu? Você viu? Rapaz, essa irmã de Leo é bonita. Meu Deus. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Esse batom vermelho, hein? Meu Deus, vai. Esse batom vermelho na minha boca, eu faço muita coisa. Dá um selinho? Selinho? Dá só um. A outra, a Laura deu. A Laura tinha que dar selinho. Nós temos história. Nós temos história. Que história é essa, vai? Seu lá não te quis, o motivo de razões, amores e paixões, mão e bem, ou com essa sensação. É isso aí, galera. Esse foi o rock do John Davai White Party aqui em Nanook, Minas Gerais. E se você gostou, faz o quê, John? Vocês vão lá, me cliquei, compartilha e fala que gostou desse vídeo. E siga o Mega Zoom no YouTube, no Facebook, no Instagram. O melhor canal do YouTube, megazoom.com. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente vai! Vai, vai! Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu, se quiser vir tocar Vou me contradizer e na metade Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você não dá pra fazer falta Se teu hobby é sentar Eu vou te criticar Parabéns, parabéns Mas preciso de você Vamos levar ele Senta, tá